E hoje o Nanda aqui vai te ensinar a fazer surpresa de uva ou uva coberta da forma correta Gente, eu vou te dar exemplos como cliente e também como alguém que faz a uva coberta Então assista o vídeo até o final pra você fazer aí na sua casa sem erro Principalmente se você for fazer pra vender, tá bom? E a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panela Uma caixinha de leite condensado, aquelas caixinhas de 395 gramas Como eu sempre falo pra vocês, sempre raspando o potinho, a tigelinha pra não jogar nada fora E por experiência mesmo, uma vez eu fui fazer surpresa de uva utilizando uma caixinha de creme de leite E na hora de enrolar a surpresa de uva, gente, foi horrível Fica muito pegajoso, não vai, tá bom? Então utilize meia caixinha de creme de leite Não sei se você é que nem eu, eu gosto de fazer brigadeiro com uma caixinha de creme de leite Pra amenizar o doce do leite condensado Mas nesse caso, na surpresa de uva, eu indico a você usar meia caixinha Aqui ó, na panela você também vai acrescentar meia colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal Aí fica a seu critério Eu não gosto de colocar com sal Porque acaba ficando com um gosto muito acentuado da manteiga e não fica legal não E aqui ó, você vai acrescentar também corante alimentício Mas aí fica a seu critério Se você quiser fazer um docinho branquinho, você não coloca Já vai uma outra dica aí pra você que vai fazer Principalmente se for pra vender, viu? Dê preferência em utilizar um corante alimentício em gel Caso não tenha gel, você utiliza o líquido mesmo E aqui, em vez de você colocar direto na panela Pode correr o risco de cair muito corante E o seu docinho ficar com uma cor estranha Então coloca um pouco e uma colherzinha E coloca na panela Aí você já vai dando uma mexidinha assim E já vai ver a cor que você quer E se você for fazer pra vender, eu já vou te dar uma dica bem legal Pergunta pro seu cliente qual é a cor do docinho que ele quer Porque vai depender do tema da festa Se você fizer uma surpresa de uva azul, rosa, amarela Vai ser bem mais legal Então você acaba conquistando um cliente Quando você faz algo bonitinho do jeito que ele quer E no meu aniversário eu acabei comprando alguns docinhos Porque eu não ia ter tempo de fazer E eu cheguei pra vendedora e falei Olha, eu quero um docinho laranjinha com a embalagem amarela Tem como? Ela falou que tem E ela fez um docinho lindo Eu vou procurar uma foto Se eu achar, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela Se eu não achar, desculpa Mas eu lembro que eu postei nos stories, se eu não me engano Lá no Instagram Aqui, ó, eu quero essa cozinha mesmo Tipo um abacate bem clarinho Um verde bem clarinho Vou deixar essa cor Esse tanto de anilina Pronto, acrescentei isso Aí aqui você vai ligar o fogo baixo E vai ficar mexendo até ele ficar no ponto de brigadeiro E eu vou dar mais uma outra dica pra vocês Quando chegar no ponto de brigadeiro Voltando aqui sobre o meu aniversário Foi 7 de dezembro Tem pouco tempo Então eu aceito ainda Parabéns, Nando Não tem problema não Sim, voltando ao aniversário Esse docinho surpresa de uva Ficou lindo e maravilhoso Mas sobre o sabor Não ficou legal Eu não gostei E eu dei o meu feedback pra ela Sabe por quê? Quando uma pessoa pede um surpresa de uva Ela tá esperando o docinho tradicional Caso você goste de colocar De meter leitinho em tudo que é doce Em tudo que é receita Aí você tem que avisar pro seu cliente Mas no meu caso não foi nem o leitinho Que inclusive eu até gosto No meu caso foi que ela botou queijo Gente, eu pedi um surpresa de uva Uma surpresa de uva Vem um docinho com sabor de queijo E uma uva dentro Não, essa combinação não ficou legal Não faça essas invenções Sem avisar pro seu cliente, tá bom? Porque senão você pode acabar perdendo um cliente Caso você faça aí Um Romeo e Julieta Sobrou uma massinha Você pergunta pro seu cliente Eu posso utilizar A massinha de queijo Na surpresa de uva Ou então num beijinho Seja lá o que você for fazer Pergunte sempre ao seu cliente Pra você não perder o cliente E em relação ao leite ninho Gente, surpresa de uva Não vai leite ninho O tradicional não vai leite ninho Então toda vez que você for fazer Uma surpresa de uva Você pergunta pro seu cliente Se você pode colocar o leite ninho Tá bom? Ou o leite da sua preferência aí Eu particularmente prefiro Surpresa de uva assim, ó Tradicional Quando você for fazer brigadeiro Qualquer docinho pra vender Ou pra festinha Ou então pra comer aí na sua casa Dê preferência Em utilizar uma panela larga E com um fundo grosso É bem melhor E evita que queime Sempre fazendo em fogo baixo Ou então você pode fazer Que nem eu faço, ó A princípio Eu deixo no fogo médio Quando ele começa a encorpar Começa a engrossar Eu coloco no fogo baixo Gente, eu acho que eu tô falando demais, viu? Mas é porque eu quero dar dicas Pra vocês Pra vocês fazerem aí Na casa de vocês Sem errar, tá bom? E se você estiver gostando Das dicas Da receita Ou for com minha cara Clica no gostei aí embaixo Não custa nada E me ajuda bastante Se você for novo aqui no canal Se inscreve aí Ativa o sininho Pra não perder as próximas receitas Ou então todo dia Volta aqui Que todo dia tem receita pra gente Que eu vou ficar mexendo aqui Até engrossar Aqui, ó Quando você fizer assim com a panela E ele cair dessa forma Esse é o ponto de brigadeiro Mas aqui Como estamos fazendo Uva coberta Surpresa de uva Você vai contar Mais três minutinhos Fazendo assim Vai ser bem fácil Na hora de você envolver as uvas E esse momento Você tem que colocar o fogo Na menor temperatura possível Baixa aí o fogo No mínimo E fica mexendo Sem parar Passou os três minutinhos Agora é só você colocar Essa massinha da surpresa de uva Em um pratinho Dá uma espalhadinha E depois passa o plástico filme Em contato com a surpresa de uva E reserva fora da geladeira Até ficar em temperatura ambiente Na hora de comprar a uva Dê preferência Uma uva sem caroço E bem madura Aí você lava direitinho Espera secar bastante E na hora de tirar do talinho Você faz isso Segura aqui na pontinha E gira Olha Fazendo assim Vai evitar que solte o caldinho Aqui a nossa base Da surpresa de uva Fica em temperatura ambiente Você tira o plástico filme Pega um pouquinho De manteiga ou margarina Passa nas suas mãos Passa um pouquinho Também de uma colherzinha Pega um pouco Se você quiser Você pode pesar Mas fica aí a seu critério Achata assim um pouquinho Pega uma uvinha Coloca bem no centro E vai fazendo assim Tirando o máximo de ar possível Aí aqui você vai enrolar E passa no açúcar Aqui eu vou utilizar Açúcar refinado Eu acho que fica mais delicado Fica mais bonito Ela fica assim Que coisa mais linda Aí você vai fazer isso Em toda a massinha Aqui no meu caso Rendeu 31 Mas lembrando Que a depender do tamanho Da uva Pode render um pouco mais Ou um pouco menos Aí na sua casa E se você for fazer Pra vender Lembre de usar Toca, máscara, luva Se for necessário E aqui como eu tô fazendo Pra eu comer mesmo Eu não tô usando Tá bom E aqui o tamanho da forminha Eu comprei uma forminha De tamanho 5 Porque a minha uva Era um tamanho médio Pra grande Caso a sua uva Seja muito pequena Você compra uma forminha De tamanho 6 Tá bom? Cremozinho Do jeito que tem que ser Docinho maravilhoso Comenta aí embaixo Qual é o docinho de festa Que você mais gosta Ou então comenta aí Qual é o docinho de festa Que você quer aprender Tá bom? Beijinho na pontinha do nariz Espero ter te ajudado De alguma forma Com esse episódio Não esquece de compartilhar Esse vídeo Tchau